Música Tem algum viado assumido? Algum viado assumido aí de coração? Algum viado? Eu não tenho preconceito Se tiver algum viado, vem aqui Vem aqui Traz ele aqui Traz ele aqui Só vale o prêmio e cita só aqui Rapazinha agora Por falar qual a razão Levanta a mão pra mim Quem tem Deus no coração Levanta a mão no coração Isso Vem cá, vem cá É assumido, é assumido Não empurra, não empurra Se é assumido não é ruim Então é o seguinte assim ó Hoje o bari tá comigo Eu me chamo, eu me seguido Quem acredita em Deus Levanta a mão e dá um Música Tô passando, mas eu vou puxar tua orelha Vem no meio do baile Deixa eu no livro só Rapaz, que isso Ei, Téo Última chamada Varei no milhão de reais Eu vou tirar na minha conta Meu milhão Um milhão de reais Pra gatinho Melhor dançar aqui Na frente da mesa de som Um milhão de reais Quem quer ganhar o milhão Levanta a mão Quem quer ganhar o milhão As milhão também ganhada Rapaz, eu não posso abraçar É o seguinte Minha galera já é meu parceiro Meu milhão sempre Eu me mando Eu me mando É o segundo parceiro O quê? Sabe aqueles dias E vai rodar Devagar Olho no luto Vai dar um Pobê Uma roupa Tá cheia De lua Já tem Vem no final Ah, 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 ah É o dia E a luz Luz O quê? Muita mulher é boa Ah, ah, ah Não sei 恵 Ah, ah Ah Pobê 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 Sabe que não funciona o funk? Havia um pessoal falando no grupo, não funciona o funk O pessoal sabe cantar, mas não canta É por isso que não funciona Antes do negão, passei pro grupo pra melhor Ele falou assim, Kiko, a tua cidade é top demais As loiras só topam demais Sabe por quê? Eu vou falar pra moçada um negócio que eu vi na televisão Eu gostei, hein? Que coisa maravilhosa Aqui, Imperatriz, as mulheres são mais gostosas Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vamos nessa, então Não tirando a cultura de ninguém Todo mundo merece o que curte E Imperatriz, indiscutivelmente, é a capital do solto motivo